Estamos? Estamos. Olá, eu sou o Tiago com mais um vídeo e hoje tenho comigo Filipe Oliveira, 23 anos, de São Jorge da Merrenhanha que nos vem falar de irvilhas e bacon. Filipe, conta-nos isso. Sim, mas estava a gozar-te neste São Jorge da Merrenhanha. Ah, ok. Não sou de São Jorge da Merrenhanha. Bem, venho para o desafio. Vem para o desafio, então. Nós éramos para ter aqui connosco também o Manel que tu já ouviste aqui no vídeo do teclado e do rato. Grande Manel, vai ter teste amanhã, por isso é que não vai estar aqui connosco. Grande abraço Manel, boa sorte. Mas, já sabes, se gostarmos deste vídeo deixa-nos nos comentários e depois, quem sabe, não fazemos aqui um remake de mais piadas secas. Por isso, hoje não é de irvilhas e bacon, mas é um vídeo sobre piadas, portanto, também não é tecnologia. Filipe, estou muito curioso para saber as tuas. Isto vai ser aquele desafio do copo d'água. Vamos ter aqui um copo d'água para cada um, ter a aguinha na boca. Quando o outro conta a piada, vamos lá ver se aguentamos. Se não aguentar, não há problema. Temos aqui a bala da toalha que as senhoras do Nazaré já tiveram a lavar. E, eu tenho uma batota, que é, quem me segue no Instagram, Tiago Ramos Vídeo, já agora se não o segues, podes ir lá, eu pedi-vos no InstaStory desta manhã, bem, da manhã em que estou a gravar este vídeo, para me mandarem piadas que eu vou ler agora. Portanto, eu ainda não abri os vossos stories, mas estou muito curioso e vou abri-los em direto a essas piadas e vamos lá ver se faz o Filipe rir e a mim também. Se bem que se eu vou dar, eu vou contar, não posso ter água na boca, não. Não se pode contar piadas com água na boca. Por isso, Filipe, estás entusiasmado? Entusiasmado. Vamos a isso. Eu estou mesmo curioso, ele estava-se a rir imenso, estávamos aqui nos preparativos e eu só ouvia a rir enquanto estava aqui a preparar os microfones e etc. Portanto, devem ser piadas muito boas. Eu estou up for the challenge. Por isso, quem é que começa? Eu nem sei, nem sei como é que isto se começa. Acho que podes começar tu. O teu é... Opa, isto eu estou a achar lá. Então é mesmo para começar? Muito bem. É mesmo para começar. Opa, isto tem que haver... Bem, enfim. Não comete. Tiago, sabes o que faz uma galinha com febre? Põe ovos cozidos. Como é que as freiras secam a roupa com vento? Sabes porquê que a pizza chora no funeral? É familiar. Acho que saiu água pelo nariz. Porquê que os pombos não matam os outros animais? Porque têm pena. O que faz um assassino quando está aborrecido? Mata o tempo. Bem, já teve quinguinho e já estava aqui há muito tempo. Eu estava à espera de melhor. Estava aqui esperando te cuspir isto. O desafio é de piadas secas. O desafio é de piadas secas. Mas tem que ser mesmo secas que é para o outro não ter hipótese. Então, agora vou agarrar aqui nas que me enviaram, não é? E é tanta gente. Ok, isto vai ser giro. Eu nem sei por onde que vem. Vamos começar pela primeira, não é? Eu não sei o que é que está aqui, ok? Eu não abri. Vou mandar assim várias de repente. Muito bem. Primeira. O que diz um tubarão para o outro? Tu baralhas-me. Mas não o baralhou. Ele aguentou. Qual é o cúmulo da solidão? Morar sozinho e fugir de casa. Hum? É um desafio. Sabes porque é que o Internet Explorer é o meu navegador por favorito? Porque me permite baixar todos os outros. Essa até é uma piada. Porque é que os comunistas não gostam de conduzir? Porque têm de dar prioridade à direita. Acabou! Epá, fogo. Mais uma. Era uma vez um cão que respirava pelo rabo um dia e sentou-se e morreu. Está bem? Acaba, acaba, acaba. Não, não. Estava à espera de mim. Estava à espera de mim. Dá-me a boca. É verdade, é verdade, é verdade. Só tenho aqui várias preparadas a seguir. É a tua vez. Vamos a isso. E se for com chá? É que eu acho que não vou porque eu estou confiante. Chá de maçã e canela. Até vou encher muito a boca. Vou dar uma melhor. Não esqueças que eu só conheço piadas. Para que serve um Fiat Panda? Serve para andar. Como é que se chama um pato que mata vários patos? Um psicopata. Ser professor de natação é um trabalho muito, muito difícil. O professor ensina, ensina, ensina e o aluno nada. Porquê que o livro de matemática se suicidou? Tinha muitos problemas. Mas esta é conhecida. Um matemático vê uma rapariga bonita e pergunta-lhe Posso te beijar? Não. Pois, já calculava. O que diz uma lagarta para a outra? Vai dar uma volta pela maçã. Agora sou eu. Agora sou. Ok, vamos lá, rapidamente. O que são milhões? São milhos gigantes. Não, não, não. Ele aguentou. Qual é a especialidade de um médico bipolar? Ou tó ri ou tó chorante? Era uma vez um esquilo tão magro, tão magro, tão magro, tão magro que se chamava esgrama. Esquilo de grama. O que é que a vaca vai fazer ao espaço? Vai procurar o vaco. Porquê que as girafas são bonitas? Porque se fossem feias eram feiafas. Muito bom, que se fossem mesmo. Depois tem uma hora. Cuspi para a toalha. Um abraço para a Luina e o Martins. Isto foi muito bom. Foi aqui uma chuva de... Ok. Boas. Vamos a isso. Como é que se chama um ajuntamento de cães? É uma cão fusão. E uma injeção para cães? Um furacão. O que é que são três dentes a saltar para uma piscina? Tridente splash. Hummm. Hummm. Sabes como é que se chama uma fotografia quando estás a comer chocolate? Hummm. Chocapic. Hummm. Esta foi muito seca. Foi muito seca. Muito foda. Porquê que a Adele atravessou a rua? To say hello from the other side. Posso começar? Isto vai tudo de repente. Sabem porque é que na Polónia ninguém se perde? Porque há muitas polacas. Sabem porque é que o powerpoint está feliz? Porque teve um dia positivo. Chega. Chega. Essa do dia positivo conhecia mas é sempre boa. Eu sou um fã. Dessa piada que é particularmente seca também. O que é um ponto preto e outro branco no meio da floresta? São duas formigas a casar. Que romântico. Que romântico. Um homem aceitou o desafio de beber 100 mil latas de Coca-Cola de uma vez. Conseguiu beber 999 latas mas não aguentava mais. Qual o nome do filme? Milção Impossível. Este é um jogo bonito de palavras. Qual é o tipo de música preferido dos gasolineiros? Rap-sol. O que é um pontinho verde na selva? Um greenrilla. O que é um pontinho verde na Antártida? Um ping-green. Ok vou dizer uma que me lembrei agora que esta é muito seca. Conhece a piada do iogurte? É natural. Hummm. Não esboçá sequer um sorriso. É o meu novo objetivo. Estas últimas duas vieram malmente. Mas agora vou continuar a ler. Qual a melhor forma de caçar coelhos? Escondes-te atrás de uma árvore imitas o grito de uma cenoura. Conhecia, conhecia. Era uma vez um gajo pequeno mas tão pequeno que ao invés de andar de metro andava de milímetro. Hahahaha. 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 Desculpa. Tem-me mandar a camara abaixo. Qual é o tipo de arroz mais difícil de encontrar num palhajo? É o arroz agulha. Ainda há mais este rapaz? Que é imensas. Ai, ele mandou mesmo muito. Eu sou o Seven. Isto foi mesmo uma grande chuva. Agradeço mesmo. Está a agradecer. Estão a mãe e uma filha a dormir no corredor. Que horas são? Falta um quarto para as duas. Hup. 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 Ok, ok. Continuo. O que diz um C com um C de cedilha? Estás na casa do banho? Hahahaha. 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 Quais são as únicas bolachas que praticam artes marciais? São as chips... HAAAAH. Estão-me a dar vontade de rir. Mas pelas não ceda. É. É. Não é pela piada mas foi por tu a contares a piada. É que eu tentei. É que eu tentei. O que faz um surdo pintado de verde numa horta? Fins couve. Sabes porquê que os ETs não vêm para a terra? Huuum. Porque precisam de espaço. Hahahaha. Mas espera, então vamos falar da água. Porquê que a água foi presa? Filipe, porquê que a água foi presa? Este é importante. Porque matou a sede. Essa é agressiva. É muito seca. Tem água mas é muito seca. Sabes qual é o cúmulo de esquecimento? Huuum. Não sei. Já me esqueci. Tem uma coisa de lembrares? Diz-me. Tem uma muito boa Tiago. Vamos a isso. Porquê que as formigas têm quatro patas? Porque se tivesse cinco era five miga. Ai eu não estava à espera dessa. É muito boa não é? Eu não estava à espera dessa. Não deu para me manter indiferente. Sabes qual é o cúmulo no basket? Atirar a bola à sexta e só acertar no sábado. Ai eu não canego. Quando é que se abre a porta aberta? Quando aberta parta a porta. Ganda Berta. Um abraço se houver alguma Berta a ver-nos. Bem haja Berta. O que diz uma parede à outra? Encontra-nos no canto. Essa não só tem piada como é lógica. É lógica? Não mas há muito som hoje. Acreditais em coincidências? Não. Olha eu também não. Coincidências já viste? Não gostas de piadas secas pois não? Não. Então olha. Foi bom. Muito bem. Tu já conheces o do esqueleto? Um esqueleto diz para o outro. Estás ouvindo isto? Ouço. E foi assim um vídeo diferente. Olha espero que tenhas divertido. Eu rio imenso aqui com o Felipe. Eu acho que isto com mais gente é mais engraçado assim tudo a disparar assim piadas. Acho que vai ser engraçado. Mas digam-me vocês o que acharam para este dia 1 de Abril. Não sei se vai ser dia 1 de Abril ou não. A ideia era essa mas isto é uma grande confusão por isso. Olha. Não sei. Diz-me nos comentários o que é que tu achaste. Felipe o que é que tu achaste? Eu achei que valeu a pena. Claro que sim. Ele está indo direto para a camera. Ele não precisa dizer outra coisa. Se não é. Então depois eu cortava-me desta parte. Quando ele desligar eu vou dizer a verdade. Exato. Só aí é que sabemos. Mas enfim. Foi assim uma pausa para não ser só tecnologia. Se gostaste deste tipo de vídeos. Ou se é assim uma coisa um bocadinho diferente. Se tiveres outras ideias para não ser só tecnologia. Diz-me nos comentários. Espero que também fiques atento da próxima ao Instagram. Para mandar as tuas piadas. Porque foi muito giro. Muita gente mandou aqui piadas muito engraçadas. Por isso da próxima vez conto com as tuas. Fica atento. E o que mais? Já sabes. Se gostaste deste vídeo não se esqueça de deixar um like. Se adoraste então se subscreve para não perder os próximos vídeos. E por hoje é tudo. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Obrigado.